Nesse vídeo eu vou falar sobre uma teoria que já tá dando muito o que falar na comunidade e tá mais que na hora de eu falar aqui também no canal, que é sobre os elementos do Minecraft. Bom, e é importante explicar desde o início que esse pensamento que eu vou falar nesse vídeo já existia há algum tempo, porém ele ficou, digamos que, mais forte, ou digamos que essa teoria foi reacendida agora, com a adição do Mob de Breeze. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve introdução com vocês sobre esse assunto e logo depois eu vou na internet e mostro algumas publicações, tá? Então olha só, vamos entender a base. O Minecraft tem aqui há algum tempo 4 quadros especiais e eles meio que representam os elementos. Por exemplo, temos aqui o quadro que representa o fogo, o quadro que representa o vento, o quadro que representa a água e o quadro que representa a terra. E esses são, digamos que, os 4 elementos. Inclusive, esse assunto me lembra muito aquele desenho que é o Avatar, a lenda de Yang. Cara, muito top. Quem assistiu aí, eu acho que vai se identificar um pouco com o assunto desse vídeo. Ah, e um detalhe, esses quadros aqui não são tão comuns, não são quadros no modo sobre vivência. Mas é não, como é que eu acesso eles? E tem uma forma aqui, tá legal? Deixa eu mostrar na Java. Se você estiver jogando na versão Java Edition e digitar aqui no menu criativo, olha só, vou digitar quadros. Prontinho, coloquei quadro. Vão aparecer esses aqui. Até o momento tudo bem, mas esses quadros são aqueles mais, digamos que, conhecidos. O que a gente já sabe que tem no Minecraft, tá legal? Que são esses aqui, esse outro aqui, olha só. Mas não é esse que a gente quer. E como é que a gente consegue esses quadros especiais? Aqui na Java é simples. Se você estiver com o jogo atualizado, basta pausar, clicar aqui em opções, aí você vai clicar em controles. Aí vai aparecer aqui inventário de operador. Está aí não. Se eu clicar, eu habilito. Habilitei. Aí ao vir no menu criativo, agora vai aparecer aqui bloco de operador. E exatamente aqui no final, aparecem quatro quadros. Deixa eu tirar esses. Vou pegar esse aqui que tá escrito Earth, que é terra, tá legal? Deixa eu colocar ele aqui. Temos outro quadro aqui que tá escrito Windy, que no caso é vento. Temos o quadro aqui que tá Water, que no caso é água. E o outro tá escrito Fire, que é fogo. Ou seja, os quadros aqui representam os quatro elementos. E é assim que a gente consegue, tá legal? Esses quadros aqui do game, dessa forma que eu tô colocando aqui para vocês. E curiosamente, por algum motivo, esses quadros não estão presentes no modo sobrevivência. Ou seja, chega a ser algo, digamos, que é estranho. Porque o Minecraft adicionou eles, que claramente são representações dos quatro elementos. Mas a gente não tem contexto. Não tem detalhes, tá legal? Mas claro, existe aí provavelmente algum plano por trás da adição desses quadros especiais. E como eu falei bem no início, esse assunto aqui dos elementos já era documentado há algum tempo, mas de uma esfriada. Porém, agora com a adição do mob de Breeze, muitas pessoas começaram a fazer algumas relações. Porque olha só, imagine que aqui temos, olha só, os quatro elementos. Aí temos aqui o fogo, que teoricamente pode ser representado pelo mob aqui, Blaze, tá legal? Que lança fogo, que tem realmente a capacidade de usar o fogo. Aí temos aqui o quadro do vento, que olha só, pode, digamos que ser relacionado com o mob Breeze, que ele usa vento. Ou seja, o Minecraft pode ter relacionado esses quadros, ou pode ter, digamos que alguma relação dos quadros com essas criaturas. Então o que acaba acontecendo? O Minecraft já pode ter uma representação elemental do fogo, do vento, e quem sabe aí possamos ter alguma adição relacionada à água e também à terra. Mas se não, outros mobs eu acho que podem representar o fogo, talvez o vento. E sim, pessoal, existe, tá legal, outras relações. Porém, o que mais chama a atenção é que o mob Blaze e o mob Breeze são muito semelhantes. Eles têm aqui, olha só, um redor de poder, esse é o poder de vento, esse aqui é o poder com fumaça, que poderia representar o fogo. As texturas e tudo mais parecem mesmo, digamos que fazem com que esses mobs tenham semelhanças. E essas semelhanças ficam, digamos que, ainda mais conectadas quando a gente passa a ver aqui os quadros elementais. Mas bem, agora vamos conferir algumas das publicações que são bem interessantes e logo depois eu volto para cá para falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá. Ah, pessoal, mas antes eu quero aproveitar para recomendar esse vídeo aqui, tá legal? Onde eu fiz a olhação em relação às criaturas que já participaram da voltação do mob de Minecraft, mas que acabaram perdendo. Então se você não assistiu esse vídeo, eu super recomendo, vou deixar o link dele aqui na descrição, beleza? Um vídeo atualizado, mas bem, agora vamos prosseguir. Bem, então no início vamos conferir essa publicação aqui, que foi feita inclusive pelo meu amigo do perfil MCBN News BR. Olha só que top. Ele colocou que essa imagem tá legal dos quatro quadros e ele fala o seguinte. Minha teoria das pinturas. Existem quatro quadros que apresentam distintos elementos. Água, terra, fogo e ar. O fogo representaria o The Blaze. O ar representaria o Breezy. E temos aqui, olha só, agora eu me pergunto. Quem representaria a terra e a água? Aí temos aqui os créditos. A imagem tá legal que no caso foi do Fênix. E temos aqui as imagens com essa mesma ideia. Onde cada quadro pode representar um tipo de criatura. Mas calma, tem outra publicação que foi um pouco mais longe nessa questão. E a outra publicação é essa aqui. Que está inclusive no Reddit. E a publicação foi feita por esse usuário. E temos aqui o seguinte. Eu vi uma teoria. E temos aqui os três pontinhos, tá? Onde temos essa imagem. E eu vou abrir aqui para a gente analisar. Bom, com a imagem aberta, vamos focar aqui primeiramente nessa parte de cima. Onde temos aqui até bem separado. Olha só os quadros com os possíveis elementos e suas possíveis referências. Nesse banquê temos o quadro do vento. Com o mob de Breezy. E temos alguns itens que foram relacionados. Inclusive até mesmo nesse bloco aqui. Se eu não me engano faz parte de um mod que é o chamado... Esqueci, acho que é o Create. Que ele usa o vento, cara, como se fosse um ventilador. E também temos aqui o Breezy. Nessa parte aqui do vento. No fogo temos aqui o Blaze, tá legal. Com esses itens de fogo. E seus itens relacionados. Inclusive até mesmo aqui, olha só. O Magma Cube. Que é um mob, tá legal. Que também pode ser relacionado com fogo. Já aqui na parte da água. Foi, digamos que, alterado o visual aqui do mob Blaze. Para um visual mais azul. E também conseguiram aqui relacionar alguns elementos. Alguns itens. Com esse poder elemental da água. Aí temos aqui, olha só, o Tropical Slime. Que é um tipo de cubo de magma. É um tipo de cubo. Porém não de magma. E sim de água e de peixe tropicais. Ou seja, já pode ser uma representação, tá legal. Da água. Da propriedade da água. E o outro que temos aqui é a terra. Olha só. Onde temos aqui também o Blaze. Simulando, claro, aqui uma textura diferente. Para que possa ter essa relação com a terra. E temos aqui também mais elementos. E curiosamente, aqui no final. Temos, olha só, um Portal do Fim. Onde temos aqui em cada lugar. Os olhos especiais que ativaram a estrutura. Bom, e de volta aqui no jogo. Agora deixa eu falar um pouco mais sobre esse assunto. Olha só que interessante. Se o Minecraft decidir aproveitar mais os elementos do jogo. Isso pode se tornar algo bem legal. E pode representar que mais criaturas. Ou outras criaturas. Que não aproveitam tanto, por exemplo. A terra ou a água. Possam ter habilidades especiais no futuro. Até o momento. O Blaze meio que controla o fogo. O Breeze controla o vento. E não é só isso. O poder do Breeze já está bem avançado. É como se o Minecraft estivesse agora aproveitando de verdade o vento no jogo. E não entenderam? Olha só como eu mostro agora. Bom, o Blaze como a gente sabe. Ele lança cargas de vento. Tá legal. Que tem um certo impacto. Que não é destrutivo. Mas é um impacto ativador. Olha só. Aqui eu coloquei algumas velas. Tá legal. E acendi aqui com a pedernira. Para que elas fiquem queimando. E aqui são partículas. Mas se o poder aqui de vento do Mob Breeze bater aqui. Essas velas serão apagadas. Por isso vou aqui passar para o modo sobrevivência. Ih caramba. Eu estou com pouca vida. Deixa eu aqui pegar rapidinho. Uma cenoura. Caramba. Eu estava fazendo o teste antes. Acabei esquecendo aqui de realar. Ele já está ali. Olha só. Deixa eu recuperar a minha vida. E vamos aqui. Olha só. Colocar o nosso teste em prática. Antes deixa eu só mostrar. Tá legal. Olha só que o The Breeze. Realmente lança as cargas de vento. Deixa ele jogar aqui. Ele vai jogar. Se eu desviar e bater ali. Percebam que as velas já foram apagadas. Mostrando que o vento agora está realmente. Caramba. Está realmente funcional aqui no jogo. E percebam que basta acertar poucas vezes. Que ele já apagou quase todas as velas aqui do game. Mostrando que o vento do jogo está realmente mais usado. E agora esse digamos que poder de vento. Além de ativar digamos que armadilhas e estruturas. Como portas, botões, alavancas. Também olha só. Funciona até mesmo para apagar aqui as velas do jogo galera. Foi ali apagada a vela que estava no bolo. O fogo que estava aqui na vela do bolo. E também aqui olha só. As velinhas estavam acesas. Dessa forma se o Minecraft decidir aproveitar ainda mais o vento no jogo. Muitas coisas incríveis poderiam acontecer. Isso aqui na minha opinião acaba sendo um detalhe. Mas já é um detalhe que mostra a intenção no Minecraft em aproveitar os elementos. E como eu falei para vocês. Se o jogo quiser aproveitar mais essa questão. Pode fazer com que o fogo fique bem mais interessante. Na realidade o fogo já é. Mas o vento, a água e a terra poderão receber bem mais atenção. Cara, dá um tempinho aí. Deixa eu colocar no modo criativo. Mas bem. Agora para finalizar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham da adição do mob de bridge? Será que ele pode ter alguma relação com esses elementos do jogo? Será que o Minecraft no futuro poderá aproveitar mais os elementos? Sim ou não? Escreva aqui nos passos de comentários. Na minha opinião. Essa é uma teoria que desde o passado já tinha um certo sentido. Tá legal? Na minha opinião. O motivo. Ou melhor. O fato desses quadros existirem. Já era um sinal de que o jogo poderia aproveitar os elementos no futuro. E parece que isso agora começou a ter. Digamos que. Tem uma certa. Digamos que. Um maior aproveitamento. Mas claro. É apenas um pensamento. Uma teoria. Mas se confirmar. Eu ficarei. Eu vou ficar bastante feliz. Com a decisão. Ou melhor. Com o aproveitamento dos elementos aqui no Minecraft. Mas bem. Quero saber a opinião de vocês. Acham que isso é algo que tem sentido? Que tem alguma relação com o mob? Sim ou não? Escrevam aqui nos passos de comentários. Ah. E outra coisa. Para quem não conhece tanto o mob aqui. Breezy. Ou a Brisa. Eu já fiz um vídeo aqui. Que foi esse. De 20 formações sobre o mob. Super recomendo que vocês confiram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Então bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou. Hahaha. Hahaha. Tchau. 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 Tchau.